Hoje é dia de testar Cristiano Ronaldo e Messi Totti. Como vão ser esses testes? Vão ser dois. O primeiro, Cristiano e Messi no pior time do FIFA, ou melhor, EAFC. O objetivo deles é só um, conseguir subir de divisão. Esse time é o UCD, a FC, tá ali ó, na 22ª posição. Tá na última divisão do futebol inglês. Vamos ver então se eles conseguem subir de divisão. O objetivo do primeiro desafio é esse. Mas só alertando vocês, eles vão jogar separados. A gente vai ver quem consegue carregar mais esse time nas costas, tá? É pra gente comparar os dois mesmo. Messi Totti e Cristiano Ronaldo Totti. Eles vão levar esse time aí nas costas deles, porque o time é horroroso. E vamos ver se algum deles vai ter sucesso conseguindo subir de divisão. Ou ficar melhor colocado. O segundo desafio é na Champions League. Cristiano Ronaldo e Messi novamente separados. Vão ter o melhor time possível. E vamos ver quem consegue chegar mais próximo do título da Champions. Mais uma vez, comparando os dois. E no final do vídeo a gente vai ver qual foi o jogador aí que teve mais sucesso. O melhor time possível vai ser da seguinte maneira. Vai ser um time de Totti. Mas um time vai ter o Messi e o outro time vai ter o Cristiano Ronaldo. Importante também alertar vocês é que eu botei a idade deles de 26. 26 anos ali, porque dizem que a idade auge de um jogador de futebol é 26, 27, por aí. Então eles estão no auge físico aqui de jogador de futebol. Talvez eles consigam até evoluir um pouquinho mais a sua classificação geral. A primeira simulação então vai ser com o Messi Totti. Vamos ver o que ele vai arrumar aqui. Final de temporada pro Messi, ele continuou com 97 classificação geral. Então ele não evoluiu. Ele tá muito feliz, né? Jogando no pior time da história. Vamos ver se ele conseguiu fazer história. Bom, olha só. Ele teve números bons até. 28 gols marcados em 49 partidas e 11 assistências. Ele foi o cara que teve mais gol do time e mais assistência. Uma nota média de 7.39. Ele marcou 24 gols na EFL League 2, que é a liga que mais importa aqui pra esse primeiro desafio. Só que o Messi Totti não obteve sucesso aí. Não conseguiu subir de divisão. O time dele ficou na décima posição com 66 pontos, tá? Teve um saldo ali de 9 positivo. Teve 72 gols marcados. Foi até o melhor ataque da competição. Mas a defesa não ajudou. Tomou 63. E o time não conseguiu subir de divisão. Nem entrou na disputa do mata-mata ali, que é do sétimo ao quarto lugar, pra ver se conseguia subir de divisão. Agora vamos ver Cristiano Ronaldo Totti. Já simulei a temporada do Cristiano Ronaldo e olha só. Ele terminou com 96 de classificação geral. Caso vocês não saibam, o Messi Totti tem 97 e o Cristiano Ronaldo Totti tem 95. Então ele começou com 95, mas durante a temporada ele ganhou um pontinho de classificação geral. Rapaz do céu, olha o que o Cristiano Ronaldo fez. O time dele ficou em quarto, com 79 pontos e quase subiu direto pra próxima divisão. Ele ficou ali com, mano, pouquíssimo, tá? O terceiro colocado fez 82 pontos, eles ficaram com 79. Por um pouco, ele já não vai direto pra próxima divisão. Mas como ele ficou então em quarto colocado, ele disputou mata-mata pra ver se ele consegue subir de divisão. E eles foram pra final do mata-mata, mas infelizmente, por muito pouco, o time do Cristiano Ronaldo não conseguiu subir. Perdeu de 2 a 0 na final, mas assim, de cara, já dá pra saber que o Cristiano Ronaldo ganhou esse desafio. O time dele foi muito melhor que o Messi, o Messi ficou preso na 10ª posição e não disputou nada. O Cristiano Ronaldo quase subiu de divisão direto e no mata-mata foi pra final e acabou perdendo. E, inclusive, o time do Cristiano Ronaldo foi pra uma final de uma Copa, essa Copa aqui, tá? Esse troféu aqui, na verdade. E perdeu a final também por 3 a 2. Então, a temporada do CR7, do time, né, com o CR7 Totti, foi muito melhor que o Messi. O Cristiano Ronaldo Totti também marcou mais gols que o Messi, fez 35 gols, tá? Teve uma nota média de 7,39, praticamente igual do Messi a nota. Só que ele teve menos assistência que o Messi. O Messi deu 11 assistências, o Cristiano Ronaldo deu 7. O Cristiano Ronaldo também foi o artilheiro da EFL League 2. E o Messi também foi, acredito eu. Ele tinha feito 24 gols, acabei que... Eu não olhei, acabei esquecendo de olhar. Mas ele deve ter sido o artilheiro também com 24 gols. Já que o CR7 fez 26 e ficou em primeiro e o segundo colocado teve 22. Primeiro desafio, então, o Cristiano Ronaldo Totti venceu. Sem dúvida nenhuma. Foi melhor o time dele aí e ele quase conseguiu subir divisão. Agora vamos pro segundo desafio. Desafio 2, então, o melhor time possível para Cristiano Ronaldo e Messi. Vamos ver se eles conseguem briscar o título na Champions. Detalhe, né? Quem perdeu a vaga no time do Totti foi o Haaland. Eu quis botar os dois de centroavante, Cristiano Ronaldo e Messi. Tá? Pro time municiar eles e eles meterem gol. Vamos ver se isso vai dar certo. E aí o Vini Jr. entrou na ponta esquerda. Aquela cartinha, menção honrosa ao Totti, tá? O Vini Jr. entrou, então, no time. O Haaland saiu do time. Então, esse é o time Totti. Vai ser igualzinho pros dois. O Messi já tá pronto pra fazer a simulação. Vamos ver o que rola. Bom, chegamos ao fim da temporada aqui. Messi continuou com 97. O time todo direitinho aqui, tá? Não tivemos baixas. Tá tudo certo. O objetivo é a Champions League. Mas vamos ver aqui o resto, ó. Não conseguiu ganhar a Premier League. Ficou em segunda atrás do Manchester United. Tá maluco, hein? Olha. Tinha muito mais time pra ganhar isso aqui. Comi a Nere Shield, levou dois a um em cima do Arsenal. Emirates Cup não foi pra final. Carabao Cup não foi pra final. Mano do céu. E a Champions League. Também não foi pra final e quem ganhou foi a Lazio. O time passou em primeiro na fase de grupos. Nas oitavas, o time ficou aqui e perdeu pro Sevilla. O time foi eliminado nas oitavas de final para o Sevilla. 5x4. Esse time do Messi não funcionou. Cara, que bizarro, mano. Mesmo que o Messi não atuasse bem, é um baita time. Era pra ter ido bem. Não foi bem na temporada. Não ganhou nada. Só com a Nere Shield ali, mas os títulos importantes do time não foi bem. Messi fracassou nesse segundo desafio, assim como no primeiro. Que ele ficou em décimo colocado com o seu time. Com o pior time do UFC. Bom, pelo menos ele meteu muito gol, tá? 30 gols na temporada e 9 assistências. E teve uma nota de 7.55. Uma nota bem alta. Messi foi bem. Ele foi da parte dele, tá? Ele não foi mal não, mas o time não prosperou. O Mbappé ficou em segundo com 23 gols. De Bruyne aqui com 15. Quem teve mais assistência foi o Bélihan com 10. E o Vini Jr. aqui meteu 14 gols. Também não foi mal. Só que o Messi realmente foi muito bem. Mas não deu certo. Ele jogou bem, mas o time não conseguiu conquistar nada. E foi muito mal na Champions League. Era um time pra chegar pelo menos na semifinal da Champions. Vai. Era um time pra conquistar a Champions. Mas uma semifinal, eu, mano, acharia que eles iam conseguir tranquilo. Dito isso, vamos para o Cristiano Ronaldo Totti. O melhor time possível pra ele. Simulação com o Cristiano Ronaldo foi feita. Tá aqui, tá? Ele continuou com 95. Não ganhou pontos de classificação. E o time também continuou bem. Direitinho aqui. Agora vamos ver se deu liga. Já que o Messi foi frustrante. De cara, 6x7 conseguiu um título aqui da Premier League. Segundo título mais importante só atrás da Champions. 92 pontos. Muito bem. Só teve duas derrotas. O time fez 90 gols. Então aqui, o Cristiano Ronaldo já ganhou esse segundo desafio também. Essa é a verdade. A Community Shield deu o City também. Emirates Cup deu United. Nem chegou na final o City. Na Carabao Cup também não chegou na final. O Arsenal ganhou. E vamos para a Champions League. E olha só. O City ganhou. O Cristiano Ronaldo conseguiu a Champions League pelo City. Que isso, mano. Na fase de grupos, passou bem em primeiro. O time do Messi tinha até passado melhor com 16 pontos. Se eu não me engano, aqui passou com 14. Mas nas oitavas, o time fez bonito e tirou o Real Sociedad por 3x1. Nas quartas, tirou o PSV por 5x1 no agregado. Na semifinal, meteu 8x2 no PSG no agregado. E ganhou do Real Madrid na final gigantesco. O Real Madrid por 3x1. Então, mano. O Cristiano Ronaldo fez uma baita diferença, hein? Coisa que o Messi não conseguiu fazer. Lembrando que estamos falando das suas versões Totti. Vamos ver aqui os gols. O Cristiano Ronaldo marcou 33. Foi parecido com o Messi aqui, hein? Duas assistências, 33 gols. E teve uma nota 7.78. Nota um pouco maior que o Messi, né? Mas foi bem parecido, mano. Aqui não foi muito diferente, não. O Mbappé ficou com 32 gols e 14 assistências. O Mbappé foi bem pra caramba, né? Teve mais assistência, mas teve um gol a menos que o Cristiano Ronaldo. O Belleran foi bem de novo. De Bruyne, Vini Jr. Muita gente ajudando aqui. Olha só como teve bastante jogador que fez gol, cara. Praticamente todo mundo meteu gol. E teve uma assistência do Alisson, tá? Na vida real, ele já deu assistência aqui no jogo também. Agora, não sei como funcionou isso aqui. Deve ter tocado pro Mbappé, o Mbappé deve ter corrido até o gol. O objetivo nem era olhar os artilheiros, né? Até olhei na simulação do desafio primeiro, mas vamos dar uma olhadinha aqui, então. O artilheiro da Premier League foi o Mbappé. O Cristiano Ronaldo ficou em quinto com 17 gols. Mas na Champions League ele foi artilheiro porque ele é o Senhor Champions League. Então, senhoras e senhores, depois desses testes que a gente fez aqui, desses dois desafios, né? O pior time do UFC, o Cristiano Ronaldo, ganhou. Conseguiu carregar o time mais longe, apesar de não ter conseguido o objetivo que era subir de divisão. Mas o Messi, o time do Messi, não foi bem. Ficou na décima posição. Quase que o CS7 conseguiu. Pô lá na fase mata-mata, foi pra final e quase foi. Ainda chegou no final de uma Copa, coisa que o Messi também não conseguiu. Ali foi 1x0 pro Cristiano Ronaldo Totti. E no segundo desafio do melhor time possível, o Cristiano Ronaldo ganhou de banho. Ganhou Premier League e ganhou Champions League sendo artilheiro da Champions. Só que nos números ali, individuais, eles até que foram parecidos. Mas o time obteve mais sucesso com o Cristiano Ronaldo Totti. 2x0 pro CS7 Totti. E a galera que é fã do CS7 deve estar muito feliz. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.